E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente com mais um capítulo aqui da missão principal de Mass Effect Andromeda Vamos aí para Meridian, tomando uma cervejinha E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Jal? Obrigado por verificar Mas eu estou tudo bem Não sei se eu seria Eu tenho que ser Como é que vamos continuar? Você sabe? Eu acho que é difícil, mas eu tenho um bom shoulder Você é um tipo Você é um tipo Eu realmente amo minha família at times like these Você é perto da sua família? Minha família é complicado Não há muito a dizer sobre isso Ok Esse random coleção de Tempest oddballs pode sentir como família sometimes Sim Eu nunca realmente senti que eu tinha um purpose Mas aqui Eu faço O que é o Resistão? Meu lugar no Resistão Não é o que eu gostaria Mas aquele garoto Anaya olhou para você Claro Mas você vai fazer algo importante, Ryder Eu sinto Isso é onde eu deveria ser Obrigado Você está aqui Me também Me também Isso é onde o Tecnologia de Gostorm Tecnologia de Gostorm Não é isso, Rekha? Sim Sim Nosso Forged Signals deveria divertir um Kett De você Não vai ser todos Mas vai ser suficiente O Tempest é pequeno e rápido Eu não preciso de uma grande janela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, pessoal Isso é tudo Vamos lá Estou indo. Iniciando o vento de espécie, na minha marca. 3, 2, go! Enquanto o inimigo detectado. Comencem o descanso. Rekha, está funcionando. Leve-se um monte de cat headado ao lado. Volve-se, é tudo você agora, Tempest. Deve-se virar as próximas as possível para aqui. Intense readings, pode ser algum tipo de centro de controle. Não tem um lugar de descanso. Isso pode ficar muito ruim. Como ruim? Ryder, parece que um flyby é a nossa única opção. Eu vou chegar ao baixo como possível, mas você tem que ejecta sobre a área de target. Eu me desculpe de tantas coisas agora, eu deveria ser um profissão. Eu ouvi sobre o seu descanso para o Habitat 7. Liam disse que ele poderia ouvir você escravar o caminho todo. Deve-se botar isso, não é? Isso é engraçado. Ok, você sabe a coisa. Qual é a quantidade de descanso? A espelha deve-se cuidar do resto. Então, bem, bem. A cat não nos detectou. Mas uma vez que vamos entrar, vamos ter como um dia para qualquer trupe na terra. Não se preocupe com nós. Apenas se você e a Tempest estão segredos. Certo e claro. Um consolezinho aqui de boa. Vamos para os consolezinhos. Vamos ver o que é o Meridian. Vamos entrar nesse trem. Ok, mais alguma coisa por aqui? Não, então vamos só. Vai abrir até a frente. Abriu até a frente. Abriu até a frente. Vixe Maria. Vixe Maria. Onde é que tem que vir? Ah tá, descer aqui. Vamos ver se a gente já está acostumado, né? Então vamos descendo. Olha lá, descer aqui. Olha essa lugar. É maravilhoso. Vamos lá. O que é isso, meu filho? Toma! Sem vergonha Tinha gente ali? Não tinha? Não sei que tinha, tá ligado que tinha Ai! Vamos morrer Beleza Zuleio Ok Alright Fusão Opa! Sai fora! Sai fora! Mas tá forte, hein? Mas tá fortinho, baby Opa! Sem vergonha Provavelmente precisamos ver as outras duas torres primeiro Sam, o que você acha? Intensos vórtexes de energia de Scourge Eu estaria aqui se eu fosse você, Pathfinder Beleza, pra lá e pra cá Tem como ir pra cá? Também tem não Vamos ir pra cá Essa música é muito boa Um lado aqui O caminho continua pra frente, né? Então vamos lá Vamos colocar tudo aqui Aqueles construídos eram grandes de plantas em lugares estranhos Agora é a vida Opa Ó Deixar alguém aqui Ah, deixou ninguém, não Vamos pegar aqui um cogumelozinho Da sorte Beleza Tem que ir reto mesmo? É ir reto mesmo Vixe, isso aqui não tem em volta não, hein? Uau É tudo completamente desesperado Cadê, gente? O que é isso? Ó, safado Fui 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 Ai caramba Ai caramba Ai garoto Sai fora, sai fora Quase que eu morri Sai fora Onde é que eu recupero meu life? Acabou Acabou Fechou Não sei se quer ainda pra ver se tem alguma coisa Opa Esse pilar parece familiar Nós estávamos aqui antes, certo? Não Talvez eu estou pensando desse pilar Vamos passar por aqui Bonitinho Opa Boa Nada por aqui, aqui atrás tem alguma coisa? Toma, se vergonha Toma Safadinho Beleza Peguei aqui tudo Restauradinho Qual que a gente entra? Vamos entrar nessa de cá Opa Ai, ai, ai Cadê você? Pega aqui, beleza Pega aqui, beleza Eu tenho que entrar aqui, mas como é que eu entro nesse trem? Se eu quero saber Se eu quero saber Oi, que sem vergonha Boa Opa Tem muita ideia de como é que eu entro esse trem aqui Se eu sei que eu estou... Opa Estou criando alguma coisa aqui É É É Aleluia Toma, se vergonha Ah, vamos entrar ali, né? Apesar de que está acabando a missão Ae, munição Ae, munição Beleza Parece que eles estão montando o campo Vamos lá, vamos entrar aqui Alô? Tem alguém aí? Toque, toque Artilíria pesada, veja I detect working rapid technology We could turn that against them We could turn that against them Ae Sponge, Sponge, Spongey Lost her Um Cabeçinha Cabecinha Cabecinha Carai Ui, carai Carai, toma Pesada porra, véi Carai, morre Só tem uma ruinha pra mim Veni em mim, veni em mim, veni em mim Sem vergonhão Ai, deu o restante Caraca Foi o restante da porra Boa For now mesmo, né Puta que pariu, viu Putz grila Deixa mais coisa por aqui Nada, nada, nada Energia pra cá Mais três e pra cá E vambora Não, tem que ativar aqui primeiro A gente vai embora Sei lá, só sei que é um lugar Cardinho esquisito, viu Vou falar com vocês O que está acontecendo? O que está acontecendo? Translating Pattern 1-3 Viabilidade 56.2% Genetic template Transmitted for testing Were they performing Experiments on them? Yup Running an analysis On the glyphs These bodies are prototypes From genetic blueprints Each more refined Than the last Using Meridian They designed a species That would live in this cluster Hã? The Angara They created Life? Then everything we've seen We were just scratching the surface Nossa, véi This revelation could shatter A people's worldview The Moshe will know How best to break This to her people So Meridian Is not just about terraforming It's capable of creating Life But why do something like this? I can say nothing About the Remnant Builders Ultimate purpose They created life The Archon could twist that around Destroy life Look at this tech The Builders intended Meridian to do great things To advance science Not be used as a weapon But the system still has Destructive capabilities We'd better get to those controls There's a lot of lights We should be We should be This is going well We should be Toma sem vergonha Explode Safadzinho Tirado pra mim? Não, nada Seu pobre Pobre It's raining, man Hallelujah It's raining, man Bonk por redak It's raining, man Gotta be getting close to one of those towers Of course We need to activate both To reach the core of the Meridian Cadê? Cadê? Pronto, acabo Acabou Vixe 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 Maria Vixe 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 Vai ter uma terceira tora que vai ter coisa pra caralho E esse... Opa, o que é isso? O episódio pra variar vai ficar muito gigante, mas assim que é bom. Tá, vou ficar querido full. Vixi! Que mira é essa, hein? Red shot de granada. Toma! Mais um fogãozinho. Mais um fogãozinho. Olé! Olha o Tony. Vem de novo, vem de novo, vem de novo. Vem de novo, vem de novo. Vem de novo, vem, vem, vem. Olé! Droga, ai, ai carai Toma, safadinho Torra Bonitinho Tá fechadinho Pra lá, não quero saber se vai lá não Pra cá, tem nada, tem nada, tem nada Opa Bonitinho Parece que tem alguma coisa Ixi Vixi 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 Vamos lá Estou meio que pegando fogo, vocês estão vendo Opa Opa Só deu pouquinho, né Opa 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 Tadinho Tá vivo Não Não Ah Nossa Opa 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 Tem muita coisa aqui Tem que ter um objetivo Não é? Claro Opa 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 Agora vai ter que desvendar um segredinho Opa Muita munição aqui, velho Carai Aqui tem um Aqui tem outro Aqui não tem nada Só umas naves ali Então isso aqui Então isso aqui que é a merda de tudo Uau, eu acho que isso é frio, vai funcionar mesmo? Não Não sei o que eu Os danos dos partes do sistema estão evitando o poder Podemos re-routar pelo dano? Isso pode funcionar, Pathfinder Bostando os signais Algum tipo de glifo nesta coisa Ela se encaixa com o patrão no principal, Pathfinder Opa 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 Bom, parabéns Vocês cuidam do trem que eu vou cuidando das paradinhas aqui Contra o objetivo que eu quero aqui hoje Vocês se virem aí Vamos ver sobre re-routar o poder passado Talvez faça mais disso Opa Vai tomando Nossa que susto Ah, é melhor matar os caras que viram Pronto 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 Bota as caras primeiro Porque senão eles vão encher o resto do saco Mais alguém? Mais alguém? Não Mais alguém? Aqui tem os símbolos Tá Tá, é uma sequência Então A gente vai ter que mexer nessa sequência Ou ver alguma coisa aqui Ah, tem que dar sequência, né? Então vamos lá Quando acertar a sequência eu voltei Tá, se acertar de primeira bem Se não acertar, amém Agora sim, rapaz Agora sim Agora sim Vejo E aí Vejo Vejo Vixe Maria, velho, o que é que tá pegando? O que é que tá pegando, povo? Dá pra me falar? Não é? Ai, ai, ai... Nossa, velho, fudeu! Ai carai Beleza, calma, calma do seu controle Ui, carai Ui, corre Boa Matamos o grandão, matamos o grandão, cadê o grandão? Não, matamos não, cadê? Boa Beleza Com certeza, ai carai Agora vamos Pra cá, né? É A gente ativou o pessoal vai usar? Não, sai fora meu filho, tá achando o que? Opa, que não, que não, que não, já sabemos o que vai dar isso aqui Vambora então Só vamo Opa, nerds não, calma, calma Bruno, calma O que que tem pra baixo aqui? Opa, pegamo, 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 não saamo bobo, não saamo bobo Pouca munição, isso não é bom, isso não é bom Beleza, tem que vir por aqui mesmo Então vamo seguir por aqui Ah, de novo essa bosta Sai fora Opa Calma, calma Toma Toma, sem vergonha, explode tudo ai, ó Nossa, tem mais uma em cima, véi Beleza, fui pro saco Vai atirar na véia agora, vai Que é isso meu filho? Vai que essa é a escuta de pessoas com uma égua Ai Ai Agora você vai virar um pedaço de cocô meu filho Um pedacinho de cocô, tá? Vai Ah, eu caí Toma, safado Explode ai, vai Boom Ah, seus destroços ai também Beleza Ai Ai, carai Opa Safadinho Oh, safadinho Cadê você? Cadê você? Tô Viu Ixi Viu Vai ter uma porrada Tô bem trogando hoje, véi Uh Vai ai volta a ser volta a ser eu mesmo vai sem vergonhinha volta a ser eu pega esse meu filho pega ae pega aqui ae agora pega ali ae agora vamos para o nosso objetivo não tem nada não tem uma energia aqui o que é isso meu filho o que é isso ah vamos cagar cadê vocês ae eu fui para o saco de todo mundo falta ai 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 Vixe! Vixe! Vamo derrotando o carro, sai fora! Vixe Maria! Vixe ta pegando aqui a porra e o telefone ta tocando Ae, parou discreta A gente tem que continuar nesse trem aqui Não tenho a mínima idéia Veio o trem aqui Beleza Resumindo, a gente vai descer e o bicho vai pegar pra carai Deu pra vocês sacarem, né? Eu não faço isso em game Mas eu ia salvar Mas eu não vou salvar Então vamo lá O que aconteceu nessa bagaça aqui Não tenho a mínima idéia do que vai acontecer Vamos lá Vamos lá Vai subir Opa Aqui Vamo lá Vamo lá Nó de comando Ta tudo ali Nada demais aqui Então vamos continuando Nada demais, só um monte de bomba aqui Mais munição aqui Será que aperta isso aqui gente? Será que aperta? Será que aperta? Alguma coisa aqui Alguma coisa aqui O que ta falando aqui pra mim aqui Cadê? O que que eu tenho que pegar aqui? Ah foda-se, vamo lá É agora que o bicho vai pegar de novo É agora que o bicho vai pegar de novo Caramba 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 Vamo vim pra cá Vamo dar um tanqueado aqui Mas o que com as marinas? Vamo vim pra cá Vamo vim pra cá Vai tomando Vamo vim pra cá É como o Arcon enviou todos os inimigos depois de nós! Poderia isso ficar mais pior? Mano! Você acha tão brilhante, não é? Eu tenho você! Você perdeu o visual do líder! Esconde, calma! Eu sei que você está aqui em algum lugar! Entendi! Carai! Acabou o visual do líder! Vai tomando! Cadê o cara, velho? Vou cair! Droga! Você acha que você está tão brilhante, não é? Caramba! O líder foi pro saco! Ele está muito alto esse trem, velho! Toma, safado! Sem vergonha! Ufa! Sufoco! Não é? Esse episódio foi foda, viu? Não é? Esse episódio foi foda, viu? Não é? O Jardin tinha que ter um plano. Eu não acho que eles tiveram muito tempo para um plano. Se o Escúrge está misturando as coisas, talvez é onde devemos olhar. O que você acha, filho? Eu ainda não sei. Nós temos que pensar sobre isso. Você ouviu, Calo. Os cães estão correndo de nós. Isso significa que precisamos ir para frente antes que eles possam recuperar. Nós temos que encontrar o Meridian. O verdadeiro. Sam, coloque todos os dados que possam. Radio a Tempest para extratar. Isso vai tomar trabalho. E vai tomar todos nós. E aí Passfinder, você estándobre-se bem. Nós estamos todos bem aqui. Obrigado. Isso é bom para ouvir. Essa jornada não tinha sido fácil. Falando de que... Nós sabemos que você defiede a nós. Você foi para o Meridian em direção de Initiative Orders. Mesmo que a razão foi bastante claro. Sim. Você é correto, Reiner. Nós deveríamos ter confiado com sua instânção. Você tem provado de vez em vez e vez em vez em vez que você merece o título de Pathfinder. Eu nunca fui tão feliz para ser errada. Eu aprecio o seu encorajamento e o seu candor. Eu estou contigo que ainda há obstáculos para chegar ao Meridian. A Initiative está pronta para oferecer qualquer suporte que você precisa. Pathfinder, se você está terminando com a sua chamada para o Nexus, eu gostaria de falar com você. Eu acho que eu encontrei um jeito para nós encontrarmos o Meridian. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar. Se possível, deixe seu comentário aqui embaixo. Fala o que você achou desse capítulo aqui de Man's Effect Andromeda. E se gostou, deixe seu like aí. Compartilhe com seus amigos aí para me ajudar na divulgação, beleza? E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo aí. Valeu, falou e... Até a Silvia! E...